Bem-vindas ao Alberg! Olá, pessoal! Voltamos com o nosso encontro de mulheres aqui no nosso mês especial. E hoje nós vamos falar sobre assuntos muito pertinentes, então fica por aqui que a gente vai falar e vai ser sensacional. Próximo tema, padrões de beleza. Bom, quem quer começar o assunto? Mari! Quem quer começar? Quem quer começar? Bom, eu acho que isso é implícito para todas as mulheres, a questão da pressão estética sobre os nossos corpos. E isso, eu até desconstruí um pouco esse pensamento sobre padrões de beleza, quando eu achava que as mulheres que estão no padrão de beleza, elas reclamavam à toa. Elas não sofriam o que uma pessoa que é gorda, uma pessoa que é negra, enfim, sofrem. Mas, por incrível que pareça, até as mulheres padrão sofrem essa pressão estética, né? Então, eu tinha... eu conversava com algumas amigas que são modelos e tal, e às vezes ela ficava, ah, eu tô gorda, não sei o quê. E não, ela não tá gorda, ela não sofre gordofobia, ela não sofre nada disso. Então, eu ficava pensando assim, meu, não é uma luta sua, sabe? Mas aí, depois que eu fui me tocar, é uma coisa geral, assim, das mulheres. É uma pressão com as mulheres, que a gente cresce ouvindo coisas, né? Do tipo, vai se depilar, que é isso que você acabou de falar, assim, dessa pressão de estar depilada, de... Tá maquiada. Tá maquiada. Não pode engordar, porque senão você não vai arrumar marido, né? Porque o homem não gosta de mulher gorda, sofre bullying na escola, cabelo crespo, imagino. Imagino, se quiser falar alguma coisa. Pode. Tudo é motivo, né? Tudo, tudo. Tudo é motivo. Sobrancelha, olho, nariz. Eu acho que tudo, sempre vão achar algum defeito na gente. É interessante que a gente falou sobre o último vídeo que a gente falou no canal, a gente falou muito sobre o feminismo, e eu acho que a gente tá muito em pauta esse assunto no canal. Acho que a gente tá ficando até uma vertente nossa, que falar sobre o feminismo. E a gente falou sobre isso, que nós mulheres, a gente tem que provar absolutamente tudo. Tudo, tudo. A gente tem que provar que a gente é mais inteligente, a gente tem que provar que a gente é capacitado, a gente tem que provar que é bonito, a gente tem que provar... Tudo a gente tem que provar. E os homens simplesmente têm que ser homens. É muito tranquilo. Eles não precisam provar nada. Eles simplesmente são homens e pronto. E aí é muito pesado pra gente, porque, por exemplo, eu me considero magra, mas há muito tempo eu não me peso. E eu meço se eu tô engordando ou não, de acordo com a calça. Se calça não entra, eu tô gorda. Tipo, eu tô gorda. É essa a raciocínio. Não é tipo, eu engordei. Eu tô gorda. Não tem um padrão de médio prazo, sabe? Tipo, eu tô magra ou eu tô gorda. É muito estranho isso, o extremismo que eles fazem na gente. O que eles transformam na nossa cabeça. A Lídia, que costuma falar muito, que a gente via ela magra, em todo o tempo ela falava, eu sou gorda. Nunca ela teve um momento de falar assim, não, eu sou magra, né, Lix? É que assim, a minha vida inteira, assim como o meu irmão, nós sempre fomos os gordinhos da turma. Então, a gente se via como gorda, a gente era gorda e tal, tal. E aí, quando a gente vê fotos de 10 anos, de 15 anos, a gente fala, cara, eu era magro. Eu engordei agora, sabe? Tipo, agora eu sou gorda. E é capaz de daqui 15 anos, a gente fala, não, eu era magra. Eu sempre fui magra, o que que tá acontecendo? Mas a gente não vive isso, porque a gente vive tanta pressão. Eu lembro que quando, principalmente na adolescência, eu vejo fotos, meu, eu era magra mesmo. Mas eu sempre falo, ah, e essa barriga, e esse culote, porque eu tenho um corpo mais assim, assim, então eu tenho uma gordurinha bem aqui do lado. Então, essa gordurinha, tipo, é... É que eu tô gorda. Tô gordíssima. E isso era horrível. Porque, principalmente na época, a gente não conversava sobre ser aceito ou aceitar o nosso corpo, né? Eu tenho hoje 34 anos. Então, a minha adolescência foi há pelo menos 20 anos. Então, você não tinha toda essa conversa de que você pode se aceitar, você não tem que estar dentro dos padrões. Hoje eu fico vendo. Existe uma pressão muito grande, mas pelo menos existe o diálogo. Antes não existia esse diálogo. Ou você é bonito, ou você é feio. Ou você é gordo, ou você é magro. Não tinha um negócio, tipo, importante. Quando você engorda, quando você engorda... Primeiro que as mulheres, assim, a gente cresce com esse pesadelo. Engordar é um pesadelo. A gente tem muito medo de engordar. Muito medo. A gente sempre tá comendo e pensando, ai, isso aqui vai... Nossa, bolo de chocolate gorduroso, não sei o que, eu vou engordar. Eu vou falar um pouco agora da minha experiência. Eu sempre fui magra. Na verdade, foi o contrário. Eu sempre fui bem magra. E sempre, na minha família, me elogiavam muito. Ai, você é linda, você é bonita, não sei o que. Eu fazia teatro, era de um grupo de teatro, era muito elogiada. Era uma mulher padrão, branca. Uma mulher, uma adolescente. E ai, eu engordei por um problema de saúde. Eu engordei, assim, oito quilos em mais ou menos dois meses. E eu percebi que, inclusive, o tratamento das pessoas em relação a mim mudou. As pessoas passaram a me tratar diferente. Elas antes eram super simpáticas comigo e, de repente, elas pararam de ser tão simpáticas. Como se aquilo fosse uma coisa muito ruim, assim, sabe? Algumas amizades cometeram bullying comigo. Sabe? Aconteceu uma questão bem. Eu perdi trabalho por causa disso. Na área de artes e tal, a gente sofre bastante pressão estética também, né? Porque a gente tem que vender um padrão de beleza, né? Então, isso... A partir do momento que você engordou, parece que você mudou de personalidade, sabe? As pessoas mudam até a forma que elas vão te tratar. E eu também não me pesava até ano passado, que eu emagreci. Não me pesava justamente porque se eu me pesasse, eu ia ficar neurótica, eu ia ficar mal, eu ia chorar. Enfim. Ai, a gente vive fazendo dietas que não são nem um pouco saudáveis e a gente machuca o nosso corpo em busca de um padrão que é inalcançável. Porque nem que eu, socialmente, midiaticamente falando, eu esteja dentro de um padrão, talvez eu não esteja feliz com o meu corpo. Mas até mesmo quando a gente vê essas pessoas dentro do padrão, a gente vê no padrão, tipo, no Photoshop, no Instagram, na luz certa. Uma das pessoas que é muito criticada, mas que, pelo menos, ela trouxe uma... Tipo assim, outro ponto de vista foi a Anitta, que ela é criticada porque ela não se posiciona como todo mundo gostaria que ela se posicionasse, se ela tem algumas deficiências, mas eu acho que, tipo, é ser humano, né, gente? Sim. E aí, quando ela coloca num clipe importantíssimo dela, a bunda dela cheia de celulite, e as pessoas falam, ai, não é tua bunda, porque tua bunda não tem celulite. Ela, gente, é ângulo. E aí, quando ela mostra pra gente que existe realmente ângulo, existe luz, existe maquiagem, existe meia pra você não ter celulite, aí você fala, pô, tá ok, eu sou humana. Se ela que tem milhões de dinheiro, trabalha o corpo, tal, tal, tem, eu também vou ter. Não tem problema quanto a isso. É ok. Exato. E elas mesmas que fazem tratamento estético, tem esse truque de Photoshop, essas coisas, sofrem preconceito, sofrem essa pressão. A Bruna Marquezine, tá sofrendo recentemente, bastante ataque na internet por causa do corpo dela. Ainda foi aí que eu vi que a questão não é nem você estar fora do padrão pra você lutar contra essa pressão, né? Às vezes você tá dentro do padrão e você não se gosta por causa dessa pressão que sempre vai, por enquanto, pelo menos, existe e é muito pesada pra cima da gente. Então, qualquer coisa é motivo pra gente não se gostar, sabe? Qualquer coisa. A gente se olha no espelho e a gente sempre vê um defeito. E aí, a gente tem que tentar mudar isso. Ah, mas é esse negócio gordinha, feia, magrinha, sabe? Está muito magra, está muito magra. O que que aconteceu? Ai, que saco. É engraçado esse padrão que você falou de ser inalcançável, porque, por exemplo, sendo mulher negra é inalcançável mesmo. Porque o padrão de beleza branca acabou a chegar nele. Então, a gente passa uma... Eu passei a minha infância inteira alisando meu cabelo. Eu sempre falo isso. Se eu pudesse voltar no tempo pra viver coisas, a única coisa que eu mudaria era ter vivido o meu cabelo na adolescência. Porque ele é lindo. Mas eu passei toda a infância na chapinha. E é tentando alcançar um padrão que não tem como chegar, né? Não vai chegar. É esse negócio de você olhar e se aceitar. Mas o padrão de beleza ele exige isso. E a mulher negra ela é linda pra sambar no carnaval, já que estamos nessa época, né? Mas a gente não tá nas capas de revistas de noivas, por exemplo. Tem hipersexualização, né? Da mulher negra. Então é um padrão meio difícil mesmo. Ele faz só sofrimento. Eu acho que é o pior. E ainda assim, você é magra, né? É sim. Porque, tipo assim, ser magra é que é assim. Nos padrões de hoje, ser magra é tipo nossa, mano, você venceu na vida. É, é isso que eu falei. E ser gordo é o pesadelo. Nossa. A pior é que eu sou muito magra porque eu tenho um problema de saúde. Eu tenho um metabolismo acelerado. Tudo que eu comer aqui ele vai... A gente é ao contrário. Talvez tenha um metabolismo lento. Eu já ouvi um acidente despertador pra lembrar ela de comer a cada três horas. Eu faço mal. Eu faço mal. Mas eu já ouvi muita gente por estar acima do peso que é o ideal, né? Que dizem que é o ideal falar nossa, como eu queria ter isso que você teve. Eu falo, não. Eu não queria. Faz 32 graus e eu desmaio no ônibus se eu não tiver alguma coisa pra comer, sabe? Então eu tô dentro do padrão mas também não é a melhor coisa. Mas ser magro não é necessariamente ser saudável. O melhor... O padrão de beleza é ser saudável, eu acho. Sim. Saudável e ser amar. Amar falou sobre a arte criar essa necessidade estética. Eu vejo que quem cria é a publicidade, né? É. A arte, ela venera uma diversidade. A publicidade, que é a novela, o comercial, que tá em busca... Que é quem coloca, impõe esse padrão, né? Você só faz novela se tiver determinado padrão de beleza ou então uma estética específica pra aquela personagem, né? Brancos, negros em determinado lugar social. E a publicidade também, né? Pra fazer propaganda. A gente tá tendo um pouco mais de diversidade agora porque a gente sabe que tá mais vendável, né? Então, a gente falou esse comercial sempre tiveram mulheres brancas mas agora bem demais ter uma negra. Então, uma foto com uma mulher negra. Tá meio na moda. Tá na moda e é bem pontual, né? É. Mas concordo, eu acho que sim. A publicidade, no geral, é mais... Pega mais pesado mesmo nessa questão. E ela foi feita pra vender, né? Não pra informar outra ser artística. Exato. Sim. E o interessante dessa questão do padrão de beleza é ter a representatividade. Estamos falando... Pra gente já é importante ter. Não sei se vocês conhecem a cantora Liso. Que é uma cantora rapper, assim, ela é extremamente... Ela é gorda e ela, quando ela faz as entrevistas dela, ela fala eu sou gorda e, tipo, ela fala assim eu adoro o pneuzinho e eu amo os meus pneuzinhos e, assim, é uma coisa que você fala assim quando você ouve você fala caraca, essa sua mulher é sensacional. Essa onde você fala já me deu um arrepio. Ela é uma mulher forte. E ela é negra, ela é gorda. Não sei a orientação sexual, mas não é o caso. Mas a questão é que ela realmente já foge do padrão estabelecido e é uma mulher que tá sendo muito bem sucedida. Tá. E, assim, talvez a sociedade pregue isso pra ela que ela tenha que emagrecer. Espero, sinceramente, que ela não caia nessa. Mas, por enquanto, ela tá sendo muito da verdade do tipo, ó, dá pra ser feliz sendo gorda, dá pra ter sucesso sendo gorda porque ela ganhou vários prêmios recentemente justamente pela música dela. porque a música dela fala sobre isso. Sobre a mulher eu sou linda, ela enaltece as mulheres demais na música dela. E ela enaltece mulher negra muito e mulher gorda. Então, são todos os lados que a gente precisa ouvir. São todos os lados que a gente fala assim, pô, alguém tá falando de mim aí, sabe? Tipo, alguém tá falando sobre mim. E é muito legal isso. E a representatividade toca tanto na gente, imagina o quanto não toca nas crianças. Porque é só ali o começo de tudo, né? O começo do bullying, o começo do preconceito e o quanto é importante ter essa representatividade real mesmo. Não é representatividade de propaganda, tipo, ah, eu estou gorda, vou me aceitar porque é melhor assim. Não, porque ela é assim, ela é o dela mesmo. É, quando você vê alguém que tem alguma característica parecida com a sua, assim, tipo, ser gorda ou ser negra, alguma coisa assim. E a pessoa tá feliz com aquilo e ela tá empoderada e tá nessa luta, você começa a se olhar e vê que você também é bonita do jeito que você é. Você começa a não ter essa pressão estética, né? Então, a Liso, pra mim, é um ícone, assim, sabe? A gente aprende a se amar, né? Sim. Do jeito que a gente é. Porque eu acho que... Ser menos cruel por nós mesmo, né? É, eu acho que as nossas diferenças que fazem a gente ser mais bonita, mais autêntica, né? Bonita. Então, pessoal, hoje a gente termina por aqui, mas semana que vem tem mais uma parte desse nosso encontrinho aqui que vai rolar o mês inteiro. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. Também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba.alberto72. tchau, 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 Obrigado.